Fala, bom dia, bom dia Gente, o Miguel foi lá embaixo E aí ele viu o negocinho que ele me deu ontem na escola e falou Da mamãe, e veio aqui e me deu de novo Ai meu Deus, eu quero esmagar você Então hoje, vou levar o Miguel na escola Ou vou pedir pro Osmar levar, não sei se ele ainda tá seguro pra levar ele Vou voltar pra fazer uma faxina aqui em casa Faz menos de uma semana que a gente mudou Só que sabe quando tá incomodando a bagunça? Então vou começar a dar uma ajeitada aqui na casa Tava vendo umas ideias bem legais que tem pra gente de faça você mesmo Comenta aqui embaixo se você quer vídeo de faça você mesmo Que eu tô pensando em fazer uma coisa aqui no quarto Tô pensando em fazer aqui uma mesinha Pra gente colocar o computador Porque tá aqui em cima da cama, ó Então vamos ver como é que vai ser hoje Né meu amor? Tãozinha de levar o Miguel para a escola De novo There we go Tchau E hoje tá sendo difícil Hoje foi um dia típico Ontem o Miguel ficou tranquilinho E hoje ele já começou a chorar Não queria entrar na sala de aula Entrei com ele Fiquei lá um tempo com ele Aí depois a tia foi no parquinho Ele quis ir só comigo Fiquei lá um pouquinho com ele E aí ela falou que é normal acontecer isso Mas estamos aqui dentro do carro Mas é porque ele tá com resfriado Ele não tá com gripe, ele tá com resfriado Tá com narizinho bem trancadinho assim Ontem ele começou roquinho E hoje ele tá bem assim faninho É, ele tá enjoadinho Contribui Engraçado né Ele veio pra escola Ficou doente Ficou doente Olha só Todo mundo fala Quando você coloca criança na escola Ele vai ficar doente Mas não foi Eu tiro isso porque Foi uma mudança muito drástica de tempo Gente Aqui tá muito doido Tá com calor insuportável De uma hora pra outra assim Desfriou E aí vamos ficar aqui um tempinho pra ver Que é pior Se nós for embora E ele possa chorar E ele não vê nóis Aí vai ser pior Não veio né É Se eu entrar lá Daí ferrou né Daí né Tá todo mundo olhando a gente É E esses loucos Conversando com a câmera Ele tá muito apegado Ele já é apegado normal Aí você imagina ele doentinho Dias difíceis Sempre tem né Não é normal Oi Miguel Escola Escola mamãe Ele tava na escola Olá O que que você fez na escola hoje? Balinha Massinha? Olha como ele tá rouquinho Papai O que que você comeu hoje? Balinha Massinha? Balinha Balinha? Olha como ele vem cansado da escola Olha Então hoje Como eu tive que ficar lá Um tempo com o Miguel Não consegui voltar pra casa Pra fazer a faxina E aí o Osmar Foi fazer as coisas dele E aí Enquanto isso Eu fui no correio E olha o que que chegou Então o Brás Mandou uma câmera Pra gente E ela funciona por wi-fi Um monte de coraçãozinho E é do dia das mães Parabéns e feliz dia das mães Aí eu vou levar lá no quartinho do Miguel Pra ver se a gente consegue acompanhar ele lá Ai Dá pra ver perfeito ele Tá em cima da gradezinha da cama dele Coloquei só pra testar E agora eu vou começar a faxina lá em cima Porque tá feio a coisa Vou dar uma arrumada lá O Miguel acordou Agora eu tô falando com ele Oi, Miguel Olha quem tá aqui na cama Vai dormir? De novo? Vamos tomar um banhinho? Você tá rouquinho? E olha o que que virou a minha faxina Dei um banho nele Aí eu coloquei uma roupa bem quentinha nele Essa daqui é aquela que eu comprei na viagem De boneco de neve, né Miguel? Olha E aí A casa continua bagunçada Só que desde que o Miguel nasceu Eu tento priorizar ele, sabe? E tudo Ainda mais quando ele tá assim, ruimzinho Vocês tão vendo que ele tá falando foinho Mas graças a Deus Não tá dando febre nele Isso já é uma coisa muito boa Então A faxina vai ficar pra amanhã O tempo fechou do nada Esfriou do nada Até pra tomar banho Tive que levar o aquecedor pro banheiro Banho na água bem quente E mesmo assim Tava super gelado dentro do banheiro E aí o Osmar foi buscar a comida pra gente comer Hoje é o dia seguinte E hoje eu não consegui gravar nada Porque eu fui levar o Miguel na escola E foi mais um dia difícil Tive que ficar lá a tarde toda E eu não sei o que aconteceu Mas hoje, o tempo todo Ele tava me procurando Me chamando E ele tava chorando Com um choro diferente, sabe? E aí eu entrei com ele na sala de aula Eu fui com ele na quadra Pedi pra ele jogar bola Só que mesmo assim Ele via que eu não tava perto Ele começava a me chamar E começava a chorar Então eu não sei o que pode estar acontecendo Eu não sei se é normal Porque no começo ele tava todo animado Todo feliz Não sei se isso faz parte da adaptação E hoje por um segundo Passou pela minha cabeça Pegar ele e falar Mamãe tá aqui, vamos pra casa E hoje foi mais difícil que ontem E aí vocês me falam Vanessa, como você consegue ser tão forte assim? Eu tava sendo forte Porque ele tava gostando Ele tava pedindo pra ir E hoje não Hoje ele já A hora que eu fui trocar ele pra ir pra escola Ele começou a chorar E aí eu falei Vamos pra escola Ele não, 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 não Falei vamos A gente tem que ir pra escola Só que mesmo assim A gente foi Coloquei a mochilinha dele E a gente foi cantando E aí chegou lá Ele não queria entrar na sala de aula Eu entrei com ele Fiquei lá com ele Mamães que estão aí Compartilhem comigo a sua história Porque eu não sei, gente Mesmo eu aparentando ser forte Eu não sou tão forte assim Ainda mais quando eu vejo ele chorando Me chamando, sabe? Eu tava sentada no banco do lado de fora da sala E eu tava ouvindo ele me chamar Só que eu esperei a professora abrir a porta E me chamar Eu não consigo entender se ele tá gostando Se ele não tá Se tá fazendo bem Ou se tá fazendo mal pra ele Mas enfim Vamos ver como é que vai ser amanhã Eu vou continuar levando ele Mas se eu ver Que aquilo já não tá mais fazendo bem pra ele E hoje eu vi que ele não tava interagindo com as crianças Ele tava só ali Cadê mamãe? Cadê mamãe? Chorando, chorando E só grudado com a professora E aí eu acho que isso já não passa a ser saudável, sabe? Se eu ver que essa segunda semana Ele continuou assim Que ele não tá naquele ânimo Que ele tava no começo Que ele tá chorando todo dia Me chamando todo dia Ele não tá interagindo com as outras crianças Ai, eu não sei Eu vou tentar fazer outra coisa Eu quero ter uma certeza Antes de tomar uma decisão É isso Eu vou compartilhando com vocês Desculpem Eu sei que os vlogs estão bem curtos Mas é porque todos os dias Eu tô ficando na função do Miguel Mas eu prometo que eu vou tentar fazer vídeos mais longos Tô com o coração na mão Eu tava lá na escola E aí a gente começa a pensar E começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça Que se a gente não parar A gente fica doida Comenta aqui embaixo O que vocês fariam no meu lugar Como vocês agiriam E é isso Um beijo E até amanhã Olha quem acordou Tá tudo bem, amor? Você vai brincar? Acordou animado Ainda bem Recarregou as energias, meu amor? Olha, Tinha Olha, Tinha Tchau, tchau. Tchau, tchau.